Levanta as duas mãos e bate uma na outra, vai, 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 em nome de Teofolia 2023, com vocês, com vocês, Leo Santana! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Leo Santana! 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 Faz o L, faz o L e grita Chegou, chegou O dono da porra toda Chama a Silvia que ela vessa Faz o dono da porra toda Faz o dono da porra toda Faz o dono da Faz o dono da porra toda Faz o dono da porra toda Chama a Silvia que ela vessa Canal Pop do Índio O seu canal de entretenimento Muito obrigado, Teofolia Eu preciso muito Da energia de vocês Até o último segundo do show, tá? Ficamos combinados assim, então Até o último segundo do show A energia lá em cima Minha irmã Vina, um beijo Que Deus abençoe você do cheiro de amor Tamo junto Senhoras e senhores, os camarotes Joga as tuas mãos em cima e grita Ok? A favela é comigo Carnaval é comigo Teofolia é comigo Quero ver, quero ver, quero ver A favela é comigo Carnaval é comigo Micareta é comigo Quem tava com saudade do GG na cidade aí? Porque eu tava com saudade pra caralho, Teofolia É o seguinte Eu vou botar até o 3 e vocês vão sair do chão e gritar Chegou, ok? Como diz a música Vocês gritam Chegou Antes disso Abraça o amigo Abraça a amiga Abraça o amigo Abraça a amiga Agora pula 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 Repassou 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 Vou botar até o 3 e vocês vão gritar Chegou 1, 2, 1, 2, 3 e... Pula O dono não tá porra Chegou Fala pro Gegê como cê tá Eu tô com a mina de arrasia Eu gosto até dessa Joga as duas Vão de cima e grita oi Um, dois, três, cinco Que é isso, teu? Eu te liguei Deve estar na culpadinha Tudo bem, tá com outro Contra a ti E quem mandou você brincar Tu tá sentado de outro lugar Eu quero ver o povo mineiro No passinho do Rega-Funk, vai, vai Tome, Tome, Tome Fernão, fome, tu índio Isso, lindo de ver Agora imagina que estamos no Carnaval de Salvador Joga a mão em cima Bate no pé no chão e diz Tá pensando que eu sou o quê? Se eu abrir minha gente dá pra tu ver Eu tô com a minha Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando com a minha Joga a mão em cima e grita oi Dois, três, cinco Bora camarote Bora Eu te liguei Deve estar na culpadinha Tudo bem, tá com outro E quem mandou você brincar Tu tá sentado de outro lugar Certo, certo, certo E quem? Geraldo, teu folheiro Passinho do Braga-Funk Vai, 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 vai Senta, senta Tá sentado Quem tá casado joga a mão em cima Quem tá solteiro também Pula, 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 pula Eu te liguei Tudo bem Eu te liguei Tudo bem Quem mandou você brincar Tu tá sentado em outro lugar E quem mandou você brincar Quebra, meu Vai, 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 vai Senta, senta Tu tá sentado em outro lugar Senta, senta Tu foi sentado em outro lugar Tu tá sentado em outro lugar Eu preciso da energia de vocês o tempo todo Joga a mão pra cima E bate na palma da mão Assim, ó Tchá, 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 tchá Que coisa linda, senhor Eu não traio ela Eu não traio ela não Eu nunca vou separar Eu não trago ela de mão Nosso amor é constante Meu coração é dela Nós nascemos no fronte Eu te amo putaria Diz aí, diz aí Eu te amo putaria Calibre o papo Que hoje é dia Descendo na puta Eu canso Eu canso Eu canso Calibre o papo Que hoje é dia Descendo na putaria Danilo, beleza? Beleza Calibre o papo Fala, meu prefeito Danilo Calibre o papo Calibre o papo Que hoje é dia Eu não traio ela não Eu nunca vou separar De vocês, meus mães Não largue ela de mão Nosso amor é constante Meu coração é dela Nós nascemos no fronte Rotinha mais gostoso Eu quero é todo dia Eu te amo putaria Joga a mãozinha pra cima E faz o L Faz o L Faz o L Faz o L Agora grita Eu te amo putaria Um, dois, três e Eu te amo putaria Calibre o papo Que hoje é dia Descendo na putaria Descendo na putaria Calibre o papo Que hoje é dia Descendo na putaria Descendo na putaria Calibre o papo Descendo na putaria Descendo na putaria Descendo na putaria Calibre o papo Que hoje é dia Descendo na putaria Descendo na putaria Eu te amo putaria Eu te amo putaria Eu te amo putaria Obrigado Eu te amo putaria Um segundo, continua, não para não, vai Sou Amélio Se envolve, nega E não para Hoje eu vou te, hein Quem se acha gostoso aqui? Quem se acha gostosa? Sensualiza Vem, rebola, vem Ai, Calica Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta, vem Rebola, vem Será que dá pra sair do chão e cantar? Pula aí, canta aí, quero ouvir teu Ô gatinha, só Lindo, lindo Ô gatinha, é só você Que tem meu coração Vem me dar, vem, vem, vem Ô gatinha, é só você Sabe regular Fazer com medo, você vai chorar O gatinha, é só você Que tem meu coração Vem me dar tesão devagar Uou, 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 uou Arrocha aí, arrocha aí, povo mineiro Vai, vai Quando você vai embora Quando você vai embora Minha vida achará Que a renda te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente, ó Sua melhor posição Dá muita tesão Dá muita tesão Se envolve nega e não parar Hoje eu vou te encontrar Fazer Alô camarote Atenção, minha pista Dá um fundo e assim só lisa Vem, é bola, vem É bola Eu vou te ter Vai, nego, mete e dança Isso, isso, isso Vem, é bola, vem A torcida do galo A torcida do cruzeiro Sobe Ô gatinha Tira Fazer Qualquer outro Se apaixonar Gote Essa Música Vem, é bola, vem Vem, é bola, vem Vem, vem, vem Fazer É só Você Sabe Revolver Sabe Sim Uh Que tem Meu coração Vem, é Pesão Devagar Cadê os cachaceiros Desse lugar Cadê os cachaceiros De Tel Filotone O povo de governador Valadares também tá aí Agora o povo de Tel Filotone Tá aqui hoje Então quem tá tomando uma Levanta o copo Só pra eu saber Geral, geral, isso Todos os lados aqui Frente, atrás do trio As laterais Camarote Levanta o copo Cadê as cachaceiras Aqui também Cadê vocês, mulheres Levanta o copo É mais uma do gigante Vem com nós Vou contar aí Vou contar o nome da música É várias novinhas Levanta o copo Bota a mão em cima Quero ouvir vocês Dora o som do caguaê Que eu já vou mandar descer E eu já tô vendo Faz o dia de ser Que curte o som do Léo Santana Faz o L Faz o L E vem ser feliz Hoje eu vou chegar chegando Fã Clube Estrela LS Amo vocês, meus fãs Amo vocês Juntos não, além Com certeza que hoje tem Ninguém aqui é de ninguém O mundo gira Depois levanta o copo novamente Quero ouvir Um, dois, três Para as ovinhas descendo Eu já tô vendo Para as ovinhas descendo Vai descendo, vai descendo E vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo Para as ovinhas descendo Eu já tô vendo Para as ovinhas descendo Vai descendo, vai descendo Siga melhor, siga até o Fulha 23 Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando América de Telfilatone, o presidente da Cilei tá aí Boção de buzinha, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém O mundo gira Joga, joga, joga a mão em cima e diz Vai nas sopinhas descendo Bota a mão na cabeça e vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai, vai, vai E eu já tô vendo Chama pra sumir de calabé Já tô vendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Alô meu sanfoneiro dele Bora, Telfilatone, o meu agrado Hoje eu vou chegar chegando Obrigado É pra ele não se atrasar Só de buzinha, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém O mundo gira O mundo gira Depois a tequila Joga a mão em cima Solta a voz que eu quero ouvir E... Para as alvinhas descendo Eu já tô vendo Mora cabeça, mão na cabeça Põe agora Desça, desça Ai que alívio Vai descendo, vai descendo Vambora Vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo Homens e mulheres descendo Família LGBTQIA+, Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vem com o gigante Hoje eu vou chegar chegando Venha aí, se prepara Vai lá pro dono do bar Que é pra ele não se atrasar Pra gente não perder o costume E quem gostou faz o L Gratidão, gratidão Lembra da nossa energia, hein? Lembra do nosso combinado Energia até o último segundo do show Joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão, joga a mão Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Um, dois Sai do chão, deu Balança, balança, balança Ela cansou, balança Ela cansou de sofrer Não quer mais saber dele Já bloqueou do zap Já excluiu do três Não soube cuidar Maior vacilão Ela tá solteira na pista Voltou pro paredão E ele querendo voltar Falando até de caçamento Mas ela prefere Ficar sozinha Se não pisar no chão Vai, vai, vai Joga a mãozinha no joelho Vai, legal Só na cidade Só na cidade Com a mãozinha no joelho Empinando essa bondinha Só na cidade Só na cidade Com a mãozinha no joelho Empinando essa bondinha Só na cidade Então Com a mãozinha no joelho Empinando essa bondinha Joga a mãozinha em cima Novamente por gentileza Joga tudo de bom Tira o pé do chão Ela cansou de sofrer Não quer mais saber ter Já bloqueou do zap Não soube cuidar Maior vacilão Ela tá solteira na pista Voltou pro paredão E ele querendo voltar Falando até de casamento Mas ela prefere Sai Tira Tira Sai do chão Só na cidade Só na cidade Com a mãozinha no joelho Com a mãozinha no joelho Com a mãozinha no joelho Empinando essa bondinha Cê é a cidade Joga a mãozinha pra cima Tira o pé do chão Balança 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 E eu E eu O nome do meu guitarrista É Ricardo Almeida Quem lembra disso aqui? Em nome do nosso prefeito Daniel Sucupira Da tua tua produções DA Produções Alô Danilo Tupi Meu amigo Danilo Beleza? Beleza? Presidente da América De Delfilotoni Tá aí Alô Tarsilei Um abraço Um abraço Um gigante Atenção camarote Atenção a galera Que tá aqui Curtindo atrás Do trio elétrico Canal Fábito Índio No seu canal De entretenimento Eu preciso muito Da energia de vocês Até o último segundo Do show Vou sempre lembrar Sobre isso Quem acredita em si próprio Põe as duas mãos em cima Por favor Agora quem acredita Em si mesmo Ao ponto de dizer assim Eu vou ficar rico Ainda esse ano Em nome de Jesus Amém? Profetiza Acredita Quem vai ficar rico Ainda esse ano Põe as duas mãos em cima Joga a mãozinha pra cima Só quem vai ficar rico Esse ano ainda Agora quem vai ficar milionário Balança pro lado e pro outro Pra lá Pra cá Pra lá E salta a voz Um Dois Um Dois O mais importante da vida É ter saúde Quem tá cheio de saúde Pula Quem tá rico de saúde Pula Pula Com a garrafa de uísca Santinha Com a garrafa de tequila Santinha Você acabou A bebida Santinha Fala Let's go Com a garrafa de uísca Santinha Com a garrafa de tequila Santinha Joga a mão na frente Veste vai Abastece E abastece O povo que ela desce A mulherada desce Bora, negão Olha o pagode A Santinha Perdeu o juízo Tomou Mas já ficou louca Quando bebe Ela é um perigo Sai beijando De boca em boca A Santinha Perdeu o juízo Tomou Ainda ficou louca Quando bebe É um perigo Balança 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 Com a garrafa de uísca Santinha Com a garrafa de tequila Santinha Você acabou A bebida Vai, negão Mete, dança Vai, vai, vão Vai, vai Vai garrafa de uísca Santinha Vai garrafa de tequila Santinha Vai no chão Vai no chão Vai E abastece Que ela desce Desce Ficou Ficou Vai no trenzinho Ficou Vai no trenzinho Abastece oecho E ela desce Ficou E ela desce Ficou 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 Cadê o grito das solteiras? Aponta pra ela Aponta pra ela Aponta pra sua amiga Aponta pra aquela sua amiga Aquela que disse assim Amiga, acho que eu não vou ver o GG hoje não Aponta pra ela Ela foi assim? Aponta pra sua amiga Que disse que não ia vir pro show do GG hoje Aí se animou pra vir Tomou um Mas lá no Teofolia Aí disse Amiga, eu vou, mas eu não vou beber Aponta pra sua amiga Que é daquele tipo fingida Aquela que faz tipinho Aponta pra ela Aquela que toma Todas no Teofolia Aí no dia seguinte Põe a culpa na cachaça Era desse tipo, né? E fala assim Amiga Se revela, amiga Agora você, meu parceiro Aponta pro seu amigo Aquele que tá Com vergonha De se revelar Aponta pra aquele Seu brother Que tá com medo De sair do armário Aponta pro seu amigo Aponta pra ele Que não quer se revelar Aponta pro seu amigo Aponta pro seu amigo Aponta pro seu amigo Aponta pro seu amigo Todo meu carinho Todo meu respeito Família LGBTQIA Mais um beijo no gigante É Muito carinho e respeito Com vocês Agora é pra geral Solta a voz Um, dois, três Vem A Santinha perdeu o juiz Quando bebe Ela é um perigo No máximo respeito Na moral Quem curte o som Do gigante Joga as mãos em cima E pula 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 Com a garrafa De um uísca Santinha Se acabou A beira Santinha Mete dança, pai Com a garrafa De um uísca Santinha Com a garrafa De um uísca Santinha Parou 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 Agora desce 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 Mulherade do caralho E a voz desce O povo que ela desce Camarote Desce E a fulinha Desce E a voz desce O povo que ela Desce 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 Apastece O povo que ela desce E ela desce 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 Vem com nós Vem que vem Com a garrafa De um uísca Santinha Com a garrafa De tequila Santinha Se acabou A bebida Santinha Muito obrigado Com a garrafa de uísca Santinha Com a garrafa de uísca Santinha E por que vocês não desceram Não vou generalizar Teve gente que desceu Outras não Mas tem que ser geral Eu sei que está apertadinho Mas está gostoso Vai no trenzinho da fulera Ok Flexiona o joelho Homens e mulheres Vai e volta Camarote Todos vocês que estão aqui Na frente do trio Nas laterais Na parte de trás do trio Flexiona E volta Ok Com a garrafa de uísca Santinha Desce Aí ó Tem gente que não está descendo Tem gente que não está flexionando o joelho junto com nós Vou fazer mais uma vez Com a garrafa de tequila Santinha Desce Ó Agora melhorou Mas pode ficar melhor Pode ficar melhor Vou fazer mais uma vez Tem que ser geral Flexiona o joelho Faz valer cada centavo do ingresso Que vocês vagaram para estar aqui A vida não está fácil para ninguém Então faz valer Flexiona esse joelho Com a garrafa de uísca Santinha Desce É sobre isso É sobre isso Mais uma vez Com a garrafa de tequila Santinha Desce Na moral Quem quer fazer amor para o resto da vida aqui Põe as mãos em cima Quem quer ter tesão para o resto da vida Joga as duas mãos em cima E grita para Você acabou a bebida Santinha Mora cabeça Mora cabeça Mora cabeça Mora cabeça Isso Bota a mão na cabeça Próximo mês Eu completo 18 anos de carreira Obrigado Deus Por isso Obrigado a cada um de vocês Que consomem o meu trabalho O meu som O trabalho da gente Melhor dizendo Gratidão Então bota a mão na cabeça aqui Eu vou relembrar agora Um grande sucesso da minha carreira Que vocês tornaram sucesso Mora cabeça 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 Quem lembra disso aqui Bota a mão na cabeça Mais a dança Mais a dança Mais a dança Vai O Rebolechão O Rebolechão O Rebolechão O Rebolechão O Rebolechão O Rebolechão Bota a mão na cabeça que vai começar Eu sou cara Muito obrigado e tem a folia Canal Fabio Mais uma do Gigante Essa é a recém-laçada É pra mim quem dença Vambora E tá cansada dessa vida agitada Lá do tempo teve treta com o patrão A semana dessa mina foi puxada Me procura que eu tenho a sua noção Eu vou, eu vou acalmar meu coração Com sequência de botação Senta, aê, senta, aê, bora Aê, 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 oi Senta, aê, senta, aê, aê, aê Olha que eu vou, eu vou acalmar meu coração Com sequência de botação Olha que eu vou, eu vou acalmar meu coração Com sequência de botação Em nome de Danilo, beleza? Nosso prefeito, Daniel Subira E tá cansada dessa vida agitada Lá do tempo teve treta com o patrão A semana dessa mina foi puxada Me procura que eu tenho a sua noção Eu vou, eu vou acalmar meu coração Com sequência de botação Senta, aê, 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 gente Aê, aê, quebra, cê vai, então Aê, 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 olha que eu vou, eu vou, acalma teu coração Consequência de botadão Olha que eu vou, eu vou, acalma teu coração Consequência de botadão Eu vou acalma teu coração Consequência de botadão E a canção que eu acabei de executar Eu tive autorização da própria família do nosso eterno Luiz Gonzaga Que a versão original é essa aqui, ó A minha vida é andar Por esse país Pra ver se um dia Eu descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos Que lá deixei Chuva e sol Poeira e carvão Longe de casa Sigo o roteiro Sacode, balança, balança, balança E a saudade no coração E a saudade no coração A minha filha anda Por esse país Pra ver se um dia Eu descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos Que lá deixei Sol e terra Inverno e verão Eu posto sorriso Basta alegre Balança o corpo Balança o corpo Vai, vai E a saudade no coração Joga a mão em cima Pro lado e pro outro E canta Lá ue, lá ue, lá ue, lá ue Lindo, lindo, lindo Lá ue, lá ue, lá ue Lá ue, lá ue, lá ue Salve, salve nosso eterno Luiz Gonzaga Eita, é o filotônico que nunca decepciona Dá um gole na tua bebida Dá um gole na tua cachaça Cadê os pagodeiros desse lugar? Cadê os pagodeiros desse lugar? Eu sei que o povo menino gosta do pagodão de Salvador Bahia Volta a dizer em 2000 Ou melhor a dizer Me perdi Tá emocionado Volta a dizer em outubro Eu completo 18 anos de carreira E essa é mais uma O balanço do pagode de Salvador Bahia É pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, geral Geral, acompanha nós Prestem atenção Enquanto eu tô falando aqui Eu juntamente com o meu balé A gente não para de balançar o corpo Vocês tem que acompanhar Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Balança, pro lado Quem não balançar pro lado e pro outro Nunca mais vai fazer amor na vida Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Eu disse um, dois Um, dois, três, vai Tira o pé O chão me diz Vai Pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Pro solito Pro balanço Vai Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar E carinho Vou te dar Meu amor é você Eu nasci pra te amar E carinho Vou te dar Meu amor é você É você Eu nasci pra te amar Cadê os pagodeiros Cadê a sua gobernais Tira o pé do chão Me vem E carinho Vai Pro lado, pro outro Vai Pro lado, pro outro Vai Pro lado, pro outro Vai Pro子'm Meu amor é você Pro lado, pro outro No lado, pro outro Vai He picture o boda O B2 Eu nasci pra te amar, e carinho vou te dar, meu amor é você Abra os braços aí, e quando cê passa por mim, e quando cê passa por mim E quando cê passa por mim, e quando cê passa por mim, quem é pagodeiro te luta no chão da alfonia Abra os braços aí, e quando cê passa por mim, bruxo e burro O que nada, não cê sai, no combate, não cê tá Tá gostoso? Eu não aguento É o Santana, tá fervendo Quem gostou faz o L, faz o L, faz o L Gratidão, tem o Filotone, gratidão Mais uma música muito especial na minha vida Literalmente, independente do acontecido É sempre uma honra Cantar esta canção E aqui não vai ser diferente, senhoras e senhores Eu preciso muito das vozes de vocês, povo mineiro Teófolia, me ajudem a homenagear Marília Mendonça Eu tive o prazer de gravar esta com ela Canta, Teó Sabe por que? Fico mandando mensagem querendo te ver Sabe por que? Você me faz bem Abra os braços, abra os braços, alme, alme, canta Aqui Eu tô sorrindo a tua Tô cem por cento de boa Canta aí Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Me fica perto aqui do seu Cintinho Oh meu neném, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Vem ficar perto da sua menina Teófolia, teófolia Joga a mão em cima, por favor Teófolia Balança pro lado e pro outro, por favor Lindo, lindo, lindo Agora abra os braços e canta Olha só que coisa boa, vai Aqui Eu tô sorrindo, ó, toma Deu 100% Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu Crentinho Oh meu neném, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tudo certo, tamo junto e misturado Segura baixinho, só você, só vocês Vai, vai Faz o paração pra Marília, faz o paração pra Marília Isso, Teó Os camaradas também, geral, geral Joga o coração, canta Me apaixonadinho Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu Crentinho Marília Mendonça Que falta você nos faz Eternamente em todos os cantos Eternamente em todos os cantos Marília Mendonça Que falta você faz Marília E ainda se falando de Marília Mendonça Obviamente todos vocês conhecem a Marília Através de suas canções incríveis Composições Que Ave Maria Dispensam comentários Muita gente deve ter esquecido O amor, superado o relacionamento Tô ouvindo Marília, ou não Deve ter sofrido demais ouvindo Marília Mendonça Agora eu vou falar pra vocês com muita propriedade Eu tive o prazer, glória a Deus por isso De conhecer Marília Mendonça um pouco mais no íntimo Nas resenhas, sabe? Na cachaça Eu digo pra vocês, povo de Teó Filotone Pense numa menina que gostava da fuleiragem Marília Mendonça Juro pra vocês Pense numa mulher que gostava da bagaceira mesmo assim Que nem nós, sabe? Se jogava na vida literalmente E aí tem uma música da gente Que acabou virando a música de Marília Mendonça Porque todas as vezes que a gente dividia palco Ela sempre ficava pra assistir o nosso show E ela dizia Gegê, quando tocar esse solinho aí Dedica pra mim, na moral E eu fiquei meio surpreso Porque eu digo Logo você Fala tanto de sofrência Agora essa fuleiragem Ela vai sentar por fora E aí eu vou tocar agora Se vocês conhecerem Faça um barulho Vibre como ela vibrava Se vocês não conhecerem Vibra também Ok Joga a mãozinha Joga Pura 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 Abrega Bote Tuízo Abrega 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 Que carro, que carro, que carro, que carro, que carro, que carro Gaveta no chão Gaveta, gaveta, gaveta no chão Joga essa ponta no chão Olha o pagode Olha o pagode Ao mando do saninho Elas estão se então Acompanham Me prepara novinha pra já parar Gaveta no chão Você e você quer Seu olhar não esconde Chegou o homem que é agora novinha Faz o teu nome Faz o teu nome É o nosso momento, Teó Mão na cabeça Na fuleração de boi, boi Gaveta em batal Gaveta no chão Gaveta no chão Vocês gostam da fuleiragem Olha o pagode Olha o pagode Não para não Acompanha o solinho Seu povo vai no chão Seu povo vai no chão Mais um ritmo Vai bater nesse verão Eu sei você quer Seu olhar não esconde Chegou o momento É agora novinha Cadê as novinhas Joga, bom,data Joga agora Parabeta no chão Joga bem, parabeta, parabeta Parabeta no chão Joga bem, parabeta, parabeta Parabeta no chão Com gentileza, quem gostou faz o L Yeah, música nova, música nova, dá o tom pra mim Quero ver se chegou aqui Quero ver se o povo do Teofolia conhece essa Léo Santana e Natanzinho É, pela primeira vez juntos e pela primeira vez sendo executado em Teofilotone O nome da música é Golzinho Vermelho Vocês conhecem? Vocês conhecem? Ah, essa eu quero filmar Filma aí nas minhas redes sociais em tempo real Pela primeira vez, Golzinho Vermelho em Teofilotone, Minas Gerais Teofolia Um, dois Um, dois, três, cinco Ip, ip, iai, bebê Ip, iai, bebê Tu vai te levar pra onde? Mais alto, vai Ip, ip, iai, bebê Ip, iai, bebê E tu vai me levar pra onde? E depois desse ro... Ip, i, iai, bebê Ip, i, iai, bebê Tu vai te levar pra onde? Ip, i, iai, bebê Ip, i, i, iai, bebê Agora quero ver se você sabe a letra Aí já é sacanagem, quero ver, vai Sabe o meu Todo... Não é possível, topado É motel disfarçado? É motel disfarçado É... E o banco... Rem, que rem Rem, que rem Rem, 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 rem É a gente fazendo amor e uma Rem, 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 rem Peraí, 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 peraí Deixa eu entender o que tá acontecendo aqui, peraí Ô... Ô Natanzinho Eu vou fazer um vídeo pra Natanzinho Vou invejar Vou causar uma inveja nele aqui Natanzinho Eu não sei se eu te desafio, cara Acho que vai ficar feio pra você Mas eu vou te desafiar Onde você estiver se apresentando O seu público cantar de forma mais ensurdecedora Do que o meu público aqui de Minas Gerais Olha essa multidão Os camarotes, galera do trio Tem mais aqui do lado de cá Vim do lado de cá também Aí Natanzinho Preste atenção na energia do povo mineiro Teófilo Ottoni, Minas Gerais Joga a mãozinha pra cima Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás E aí bebê, quero ouvir Um, dois, três, três E aí bebê, né? E aí bebê Tu vai me levar pra... Mais alto E aí bebê, sim E aí bebê Tu vai me levar pra... Descansa os braços e canta a letra, vai Sabe o meu E aí bebê, né? Todo é embaixado Todo é embaixado Topado de som Topado de som É motel que é motel que é motel É motel que é motel É a gente Tem que respeitar o povo mineiro E aí bebê, né? Que pariu Teófilo Ottoni Meu Deus do céu E aí bebê E aí bebê Tu vai me levar pra onde? E aí bebê E aí bebê E tu vai me levar pra onde? Que sabe o meu Gozinho Vê Todo é embaixado Todo é embaixado E tapado de som É motel de sassar Todo é a gente fazendo amor E o banco fazendo Quem? 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 Pega no ombro do amigo Pega no ombro do amiga Pega no ombro Faz o trenzinho Faz o trenzinho Faz o trenzinho Faz o trenzinho Faz o Vou contar até o três Atenção motorista Vai levar o trio E o povo vai continuar seguindo nós Pega no ombro do amigo da frente Pega Não conhece Vai se conhecer agora Pega no ombro Vai Faz uma amizade sincera Agora no show do gigante Pega no ombro do amigo Pega no ombro da amiga Um Dois Leva o trio O tubo Bora É a gente fazendo amor E o banco fazendo Quem? Ei, 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 ei Ei, ei, ei É a gente fazendo amor E o banco fazendo Quem? Ei, 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 ei É a gente fazendo amor E o banco fazendo Quem? Ei, 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 ei Ei, ei, ei É a gente fazendo amor Quem? 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 Quem gostou faz muito barulho aí Que delícia, velho, que delícia Vamos embora na pegada gigante, atualizei Simbora, impulsão dos meninos, Simão Me apaixonei por a menina Tem um metro e sessenta e uma tatuagem no seu leio Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Canta, Téó! Agora eu tô Tô apaixonado Eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lavada Tô aqui pensando em cada movimento dela Então não pega ela Ela é que te pega pra cima, bora! Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lavada Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega Suíça é melhor! Ai, 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 eu, eu, pai Me apaixonei por a menina Tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Caí no corpo dela, me viciei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero, vai, vai, vai Pra você me tornar e pesar Tô aqui pensando em cada movimento dela Tô não pegar ela Tira o pé, tira o pé, vai, vai Todo dia eu quero pegar ela Não conseguindo nem pensando Tô aqui pensando em cada movimento dela Tira o pé, tira o pé, vai, vai Tu não pega ela Ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Tu não pega ela Ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Não conseguindo nem pensando Tira o pé, tira o pé, vai, vai Pensando em cada movimento dela Tira o pé, tira o pé, vai, vai, vai Tu não pega ela Tira o pé, tira o pé, vai, 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 vai Tira o pé, tira o pé, vai, vai, vai Tira o pé, tira o pé, vai, vai, vai Faz um Doo Leek, tumba o pé, vai, 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 vai Terra de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Pé desvelhado, cama ganhando faz o movimento Pato em gelado, fogo na nba, fumaça no vento De frente, de lado, pra cima e pra baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Vem no chupi, chupi, babadinho Cada timadinho que eu vou me encaixando Cara de sapada vai movimentando A galera de potenta aí A galera de tambacurita aí A galera de novo Horizonte, Mucuri, Pavão Siga até o fulador de Minas Gerais Tem mais uma, tem mais uma Essa é a fuleiragem Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou o frato das homens da terra Que aqui a votada é bruta Na sua cara e lá no pé Não pensa o carinho de medo Tem pessoas que sentem pro culto Não quer sentar pra ninguém Não pensa o carinho de medo Muita, 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 M Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra tantas amigas dela Que a cria botada é fruta na soca de Guarovê Não tem dito, não tem dito, não tem de vida Depois que cê dobro, o puto não quer sentar pra ninguém E atrasou! E atrasou! Foge! Liga, melhor! Meu sataná! Essa daqui só nós toca no pagodão Até então Se liga! Se liga até o Filatone Pagotrap do GG Nós, nós, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do jovem, tava na França Bebendo numa caia e não vai Quero saber o que você esconde Debaixo dessa marra, quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada, só não ficar sem graça Tem que se tornar viver, tem que me acompanhar E a minha vida corrida, não tenho o que esperar Basta fazer saragona, antes de eu ir viajar E eu não sei quando eu volto, nem se eu vou querer de novo Pague esse seu celular e brinca A minha cama ela faz coisas lindas Tem com mais duas amigas ainda Todas que você quiser são bebidas Ela sempre traz me feridas Mas quando tem bebida, sei o que você precisa Nós, nós, bebida rosa De salto alto, prata milano Toda sensual Será que ela é do jovem, tava na França Quebra, galera Quebra, amigo Quero saber o que você esconde Debaixo dessa marra, quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada, só não ficar sem graça Deixar você molhada, só não ficar sem graça Precisa um celular e brinca, dá minha cama, ela faz coisas lindas Vem com mais suas amigas, ainda é palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas, ela sempre traz minhas preferidas Tem bagunha e tem bebida, sim, o que você precisa Nós, nós, bebida rosa e salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do job? Tava na França, bebido numa praia e indo bar Chegou a hora, Teófilo Ottoni, Minas Gerais Chegou a hora de uma das canções mais divertidas dos últimos tempos A canção que mais vem causando entretenimento no Brasil nos últimos tempos Pela primeira vez em Teófilo Ottoni, Minas Gerais Eu preciso muito das vozes de vocês pra cantar Cadê os posturados? Cadê os posturados? Posturado e calmo! Que minha filha não escute o seu pai falando isso Aí vai entender É que a minha pequena Liz mais gosta de ouvir em casa Ai meu Deus E agora, como é que faz, produção? Bora, meu prefeito Daniel Secoveira A fera de Minas Gerais, Teófilo Ottoni Eu vou fazer um desafio agora diferente aqui hoje É, porque é um pouco complicada a logística do desafio no trio elétrico Por mais que eu queira fazer, mas Pra subir nesse trio aqui é complicado Requer um pouco de tempo E aí a gente vai perder muito tempo aqui Até os participantes subirem Mas Eu vou fazer de forma diferente hoje Eu quero desafiar todos vocês Todos vocês Porque assim, eu acho que eu vou estar sendo justo também E obviamente o Instagram vai ter que nos aturar Porque vai ter conteúdo do show de hoje nesse Instagram O Instagram que lute, compadre Bota bastante luz na galera de Teófilo Ottoni Por gentileza, Walter O máximo de luz que puder colocar nesse povo abençoado Que sempre nos recebe com muito carinho e respeito Eu sou grato por isso Desde Desde a minha liderança no Parangolé Que vocês são sempre incríveis comigo Eu só sou gratidão Muito obrigado, povo de Teófilo Ottoni Resumidamente falando Desde 2007 que vocês me recebem com tanto carinho e respeito Quase 16 anos E aí eu vou desafiar todos vocês a cantarem juntos Ok? E aí eu quero saber se vocês de fato sabem Eu estou gaguejando, eu estou me enrolando Quero ver Galera do meu Instagram Eu estou aqui em Teófilo Ottoni pela primeira vez Eu vou poder ouvir de forma Nítida O povo de Teófilo Ottoni Minas Gerais cantando Posturado e calmo E eu vou mostrar pra vocês A multidão que se encontra hoje aqui no Teófilo Ottoni Vocês estão ao vivo Pra mais de 20 milhões de pessoas Através do meu Instagram Joga a mão em cima e faz muito barulho Aí Teófilo Ottoni Os camarades também Vocês aqui que estão dando show à parte Outro lado do trio Cadê vocês? É gente demais que faz Joga a mão em cima Joga a mão em cima Um, dois, três Quinta Tô só de cá, só de boa Resenha na favela Joga a mão em cima e diz Diga É mais uma de quem? É mais uma de quem? É mais uma de quem? Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Uai, uai da puta ali Uai, uai Vai, 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 tem Por favor Puta que pariu, compadre Muito obrigado 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 Mais uma do Gigante Dá o tom pra mim que eu quero ver se vocês conhecem essa também Ei, Deus digno de honra e glória Deus tremendo É mais uma Ai, ai, amor Volta comigo Seu dançado, seu dançado Dá pra ser mais alto? Dá Ai, amor Volta comigo Seu dançado, seu dançado Pra quem veio aqui se divertir Toma uma e curtir o show do Gigante Levantem as mãos Levantem as mãos E vamos simbora Pra vá Bebê Caí Levanta Canta Vamos simbora Pra vá Tira o pé do chão Bebê Caí Levanta Bebê Caí Levanta Bebê Caí Vai, vai Vai, vai Bebê Caí Levanta Bebê Caí Levanta 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 Em nome de Tatua Atua Produções DA Produções Danilo Dupim Danilo Beleza Beleza Em nome do nosso prefeito Daniel Sucupira Botem as mãos em cima Prepara pra subir Prepara pra subir Teó Joga 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 E eu vou zoar e beber Vou botar uma fã E levar a mulherada lá pro meu rapê Que é pra gente No pio do chão e de Mais e depois Maragada Mais e depois Maragada Mais e depois Maragada Swing é melhor Hoje em que paga eu vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou na mão Gostou Maragada E agora Maragada Fazer juju Abraço amigo Abraço amiga Pula Pula Um Dois Um Dois Três Se eu vou zoar e beber Vou botar uma fã Que é pra gente beber E depois Maragada 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 Mais e depois Maragada 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 Mais e depois Maragada 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 Hoje em que paga eu vou fazer um movimento Maragada 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 Abraço amiga Maragada Que é pra gente beber Tira o pé do chão e vai Maragada Maragada Mais brigado casal Maragada 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 Mas e depois Maragada 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 E depois Maragada 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 Mas e depois Maragada 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 Mas e depois Maragada 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 Quem gostou, mão em cima e faz barulho Mais, mais, mais É sensacional Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca, né? Tira essa delvói, vai, vai Vem me deslizando, que eu tô gostando Vem, ela me pede, não para não Vem, vem sentando, gostou seu pro pai Vem jogando de lá, vem, vem Vem me deslizando, que eu tô gostando Vem, ela me pede, não para não Vem, vem sentando, gostou seu pro pai Vem jogando de lá, vem, vem Vem me deslizando, que eu tô gostando Vem, beijo, abraço, obrigado Vem, vem sentando, gostou seu pro pai Vem jogando de lá, vem, vem É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Tô na zona de terreno Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa, cadê vocês, cadê vocês? Faz a dança, vai, 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 vai Vem me deslizando, que eu tô gostando Vem, ela me pede, não para não Vem sentando, gostou seu pro pai Vem me deslizando, que eu tô gostando Vem, ela me pede, não para não Vem, eu disse, vem sentando, gostou seu pro pai Vem jogando de lá, vem, vem Vem me deslizando, que eu tô gostando Vem, ela me pede, não para não Vem, eu disse, vem sentando, gostou seu pro pai Vem jogando de lá, vem, vem Ai, caralho Mais um sucesso no Brasil Essa eu participei também Vocês conhecem muito bem Faz dois L's, faz dois L's Faz dois L's Ludmila, né? Bora, legal Máximo respeito Vem, vira, suba Quebrou De lá de um quebra novo E eu lembro dele Nel Santana Quem gostou faz o L's Faz dois L's Foi a curva estrela L's Teófilo Antônio em Minas Gerais Amo vocês, meus fãs Vamos embora na pegada do gigante Que eu tô atualizado Yeah, 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 yeah Estamos em Minas Gerais E o povo consome demais esse som Simbora, na pegada do gigante Pra tomar cachaça Pra beber Yeah Canal 4 Do Rio Esse canal de entretenimento Já sabe e solta a voz E você já foi Diaz No meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Oh, não me foto Não me ouviram Não me ouviram Não me ouviram Não me ouviram Nada suspeito Oh, mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe Não se acabou de ser Oh Ela se esvobou Um contato diferente Diz Fala com ela Agora na minha frente Quero ouvir Oh, mando um oi aí Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Nem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você valeu De me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Delfina Antônio MG Mas o detalhe Não se acabou de ser Ela se esvobou Um contato diferente Diz Fala com ela Agora na minha frente Oh, mando um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Nem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você valeu De me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você valeu De me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Vou falar o que Falar o que Canal Pop do Índio No seu canal Teu cheiro ainda tá na minha caminha Deixei uma gaveta Reservada pra guardar Seus esquecês Quando você vai Lá em casa Compre o ouvindo Seus ódios antigos De uma hora atrás Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas Que esparador de alame Abrindo de lata Valia nada Sapatosada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Que esparador de alame Abrindo de lata Valia nada Sapatosada Na minha boca É menos um Maluco Na noitada É menos um Maluco Na noitada Canal Pop do Índio No seu canal De entretenimento Ê Que é o vilatão Quem lembra disso aqui Amazô do Gigante Eu participei Dessa música Em 2017 E até hoje É um fenômeno Principalmente aqui Calma, calma Ainda não é pra sair do chão Calma Respira Dá um gole na tua bebida Hidrata-se Isso Calma Respira Agora Só que veio pra cá Literalmente Pra se divertir No teofolia Vai no chão Agacha 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 No chão No chão Camarote também No chão No chão Vou contar até o 3 Segura lá embaixo Segura lá embaixo Vou contar até o 3 E a gente vai sair do chão de uma vez Vou contar até o 3 Prepara pra pular de uma vez Um, dois, um, dois, um, dois, três Um, dois, três, vai Que cada um, dois, três, três, vai Que cada um taletinho Quebra de uma vez Que se flexiona por, vai Um só desse monte Que cada um taletinho Quebra de uma vez Olha o pagode Olha o pagode E as novinhas da gaiola Tô na onda embrassada Com o gigante da Santana Que foca brava e na quebrada O balão já tá acerto E eu já estou bem crazy Joga a mão em cima, sai do chão e diz Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Fala aqui a nossa legião Fala aqui o laguinho 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 Fica do talentinho, quebra de ladinho 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 Olha o pagode, olha o pagode, meu prefeito Daniel Subbira E a novinha da gaiola, dona Umba embrasada Com gigante nessa taca, que foca o grave na que é prata O balão já tá aceso, e eu já estou bem creio Se engana o momento, joga a mão em cima e vem Joga, joga, vai, vai, vai Olha aqui, tá no talentinho, quebra de ladinho Fica do talentinho Fica do talentinho, quebra de ladinho E ao som desse pontinho Fica do talentinho, quebra de ladinho 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 Cadê meu prefeito Daniel Sucupira? Cadê você, Daniel? Cadê você, fera? Chega aí, chega aí Soube que tem uma surpresa pra mim, é isso mesmo? É o nome do nosso prefeito Daniel Sucupira Quem gostou do meu sataná aí? Oh, uma chave Oh, gente, eu estou com a chave do circuito do Teofolia Que eu vou entregar pro gigante Quem gostou do Léo Santana aí? Quem quer o Léo Santana pra semana aí? Procure esse homem que ele resolve Rapaz, oh, Léo, que festa bonita, que povo maravilhoso Obrigado, Teoflotoni Ô, gente, essa chave gigante aqui É a chave do circuito do Teofolia E nós temos que decidir hoje Quem vai fazer o Teofolia 2024 Eu tô pensando aqui 2024 Ivete Sangala é uma boa opção Léo Santana de Dove é uma boa opção Fala a verdade, hein, Teoflotoni Deixa eu ver o outro lá Deixa eu ver Belmarx é uma boa opção Claudinha Leite é uma boa opção Eu posso chutar uma atração aqui pra vir? Ô, gigante, ô, gigante Posso chutar uma atração pra vir aqui pro nosso mano? Fala comigo Banda é o Parangolé O povo é da swingueira aqui, bicho O povo é do pagodão de Salvador aqui Léo Santana, eu quero convidar você nesse momento Primeiro pra receber uma salva de palmas do povo de Teoflotoni É isso, quem merece são você E eu quero convidar o nosso secretário Tassi Leide Brito, por favor O presidente do América, Teoflotoni Cadê a torcida do América aí? Cadê a torcida do galão da massa? Tem algum cruzeirense aí? Rapaz, eu não acredito nisso Teoflotoni tem mais cruzeirense que atleticano Ô, Tassi Leide, eu vou perguntar de novo Eu pergunto cadê a minha torcida que é do galo Você pergunta cadê a sua torcida que é do cruzeiro, tá bom? Léo Santana, vamos lá Cadê a torcida do galão aí? Eu falei que a nossa torcida é maior Pergunta você, Tassi Leide Cadê a torcida do cruzeiro? É, meu prefeito Ô, Gigante, receba essa chave aqui, por favor Obrigado, cara Tassi Leide Tassi Leide Segura essa chave aqui, Tassi Leide, por favor Ô, Aninha Obrigado Bate essa foto bonita aqui pra gente Opa É, Danilo Beleza Nesse momento Nesse momento Léo Santana e Teoflotoni recebendo A chave do circuito do Teofolia É o nosso gigante Que recebe Uma salva de palmas do povo de Teoflotoni Muito obrigado, Teoflotoni Vamos continuar Vai no chão B 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 Segura meu dinete Que pute Obrigado, Akebe, obrigado Toda a família da Tatu Atoa Produções Galera da DA Muito obrigado Sempre é um honra estar aqui Obrigado a cada um de vocês Pelo carinho e respeito de sempre Tamo junto Vambora Danilo Dupi O nome dele é Danilo Beleza Beleza Só liga os cachaceiros É mais um gigante Vai Vai Para não Para não Deixa ele já cair não Vai Cadê os cachaceiros daqui? Levanta o copo Levanta o copo Levanta o copo Joga o copinho lá em cima Levanta a mãozinha, por favor Ó o barulinho Ó o barulinho, negão Ó o barulinho, para o canal Fábio do Índio Diz também São Paulo na segunda Brinca numa do TV O paredão chamando Abre Começa no guti-guti Acabado Toma, toma Toma, toma Vó de Diz também São Paulo na segunda Brinca numa do TV O paredão chamando Abre Começa no guti-guti Acabado Toma, toma Toma, toma Toma, toma Acabado, toma Toma, toma Acabado, toma Toma, toma E acaba Toma, toma Toma, toma E pode chamar a galera Hoje vai ter cheia Poder se torce Pode avisar pro povo Eu já enchei de novo Eu já enchei de novo Ó o barulinho, negão Diz também São Paulo na segunda Brinca numa do TV O paredão chamando Abre Começa no guti-guti Acabado Toma, toma Toma, toma Diz também São Paulo na segunda Na pentea numa do refém O paredão chamando Abre Começa no guti-guti Acabado Toma, toma Toma Acabado Toma, toma Vai Acima E acaba Toma, toma Toma E acaba Toma, toma 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 Yeah, yeah, yeah É a fila Tone, meu amor É a fila Tone Tem que respeitar Essa galera De Delfilotone Tem que respeitar Na moral, na moral Que ainda tem energia Sobrando Bota as duas mãos Em cima Mantenha as duas mãos Em cima E vem no clima Assim Pro lado Pro outro Pro lado Pro isso, Téo Que coisa linda A coração da voz Balançar as mãos E canta E no reflexo Da lupa O bubu Da novinha Roda a mão em cima E canta a revoada Quem saura? Quero ouvir Quero ouvir Sai do chão Sai do chão Vai Todo mundo chapado Todo mundo Foi menado Foi putaria Foi menado Para não Para não Roda Roda Todo mundo Deus chapado Foi menado Foi putaria Foi verdade Foi verdade Que Deus abençoe Cada um de vocês Muito obrigado Que Deus nos livre Vocês de todo mal Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigado pelo carinho Pelo respeito De sempre Todo livramento Para vocês Obrigado Obrigado Muito obrigado Obrigado Obrigado